A Terra é oca? O pouso na Lua foi falso? Os reptilianos estão vivendo disfarçados entre nós? Essas e muitas outras teorias da conspiração são apresentadas em Departamento de Conspirações, que é uma série que mostra como o mundo seria se todas essas teorias malucas fossem verdade e estivessem sendo mantidas em segredo por um grupo misterioso que governava o mundo a partir das sombras. Ficou curioso? Então fica até o final que vou falar um pouco sobre Departamento de Conspirações. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Essa história começa com um velho bêbado chamado Randy, que estava em frente à Casa Branca gritando que todos estavam vivendo uma grande mentira, e o mundo na verdade era controlado por uma elite sombria e reptilianos que mudavam de forma. E para provar que estava falando a verdade, ele começa a dobrar uma nota de um dólar e mostra para todos que ela estranhamente formava a palavra peitos em inglês. E não se dando por satisfeito, o cara ainda começa a esfregar alguns panfletos na cara das pessoas que estavam por perto, dizendo que tudo o que ele falava era a mais pura verdade, e que por isso tinham vários snipers na cola dele tentando silenciá-lo. Mas toda essa confusão acaba quando Regan, a filha de Randy, aparece, e começa a dizer que não era para ninguém acreditar no velho, porque ele lia muitas matérias do Facebook. Então, muito furiosa com seu pai, Regan imediatamente o tira daquele lugar, e o leva com ela para seu trabalho, que era em uma empresa chamada Cognito Inc. Você pode até estar pensando que Regan estava furiosa com seu pai por ele estar espalhando mentiras, mas não. Ela estava furiosa porque todas as coisas malucas que ele falava eram verdades, que deveriam ser mantidas em segredo da população mundial. A verdade é que desde o início dos tempos, o mundo era controlado por um grupo de elite anciã, mas atualmente manipular o mundo não era mais tão fácil como antigamente, e por isso foi criada a Cognito Inc., uma empresa dedicada a realizar os caprichos misteriosos dos mestres mundiais. E o mais interessante é que um dos fundadores dessa empresa era o Randy, porém ele tinha sido forçado a se aposentar, e estava causando toda aquela confusão em frente à Casa Branca, apenas para chamar a atenção de sua filha, e também para conseguir uma carona até a banca de pretzels. No entanto, Regan não estava com tempo para as loucuras de seu pai, porque naquele dia ela finalmente receberia a promoção que sempre sonhou. E por isso, pede para seu pai começar a se comportar, parar de tomar vodka no café da manhã, parar de tentar contar para as pessoas que o governo não era real, não falar nada sobre os reptilianos, não contar que o clima era controlado pelo Gerald da contabilidade, nem comentar que a bolsa de valores era controlada por sacrifícios de sangue, e o mais importante, ele não podia contar de jeito nenhum que eles estavam substituindo o presidente por um robô, porque o verdadeiro era muito burro para ser manipulado. No entanto, durante sua reunião de promoção, Regan acaba escutando de seu superior, JR, que desde que ela assumiu o lugar de seu pai, a produtividade da empresa subiu. Mas o ânimo dos funcionários despencou drasticamente, e todos estavam fazendo muitas reclamações sobre o comportamento maluco dela. JR comenta que apesar de Regan ser muito inteligente, ela não tinha nenhuma habilidade social, e foi por isso que além de promovê-la, ele também contratou uma pessoa para trabalhar junto com ela, coliderando a equipe. E foi assim que Regan conheceu seu novo colega de trabalho, o Brett. Depois das apresentações, Regan leva Brett até seu laboratório, onde ele fica sabendo sobre o plano de substituir o presidente por um robô. E por isso, o cara começa a perguntar se aquele lugar era do mal. Curiosa, Regan pergunta para Brett como foi que ele conseguiu a vaga para coliderar sua equipe. E ele simplesmente conta que estava em um churrasco junto com JR. E depois de um aperto de mão firme, jogaram um saco em sua cabeça, e ele foi parar naquele lugar. E com isso, Regan fica extremamente perplexa, percebendo que seu novo colega de trabalho não tinha experiência nenhuma, e era apenas um cara que concordava com tudo. Depois disso, o Brett é levado para conhecer o resto da equipe. Tinha a Gigi, que era chefe do Departamento de Relações Públicas e Manipulação da Mídia. E foi a grande responsável por inventar as selfies, que nada mais era do que uma forma de enganar as pessoas para que elas espionassem a si mesmas. Tinha o Glenn, um militar que foi o primeiro voluntário no programa de super soldado, e que agora tinha a força e a inteligência de um golfinho. Tinha o Mike, um cogumelo psíquico de dentro da Terra Oca, que conseguia ler mentes. E por último, tinha o André, o chefe da bioquímica que vendia drogas. Todos imediatamente gostam muito de Brett, o que faz Regan se sentir muito ameaçada. Quando volta para casa, muito abatida, Regan acaba contando para seu pai tudo o que tinha acontecido, e ele começa a dizer que isso deveria ser mais um dos golpes do JR, que deveria estar querendo empurrar ela para fora da empresa, igual fez com ele. Você não foi empurrado para fora, você foi demitido por se embebedar e tentar explodir o sol. Mas eu ia curar o câncer de pele! Regan então começa a acreditar que se criasse o melhor robô presidente, conseguiria provar para todos que não precisava de um co-líder. E depois de trabalhar duro a noite toda, ela consegue criar um robô extremamente realista, que agrada o JR e também o Comitê das Sombras, que eram os líderes supremos que governavam o mundo das sombras. Então, Brett aparece carregando alguns doces, o que agrada a todos, principalmente o JR, que fala para o Comitê das Sombras que o grande responsável pelo sucesso da equipe era o Brett, o que deixa Regan extremamente furiosa. Então, vendo o quanto o Brett era idiota, Regan começa a desconfiar que isso era apenas um disfarce, e que na verdade ele era algum espião enviado para roubar informações da empresa. E por isso, ela passa a noite toda investigando tudo o que podia sobre a vida dele. E no outro dia, revela todas as suas descobertas para sua equipe. Porém, todos começam a achar que ela estava surtando, e por isso o JR simplesmente a demite. Com isso, o Brett assume o comando do projeto, e consegue substituir o presidente pelo robô sem nenhum problema. No entanto, alguns flashes de câmera acabam causando um curto no robô, e ele termina adquirindo autoconsciência. E depois disso, ele resolve isolar o país dentro do que ele chamava de AmeriCubo, para poder manter a influência estrangeira de fora do país. E ele pretende atacar qualquer um que quisesse atrapalhar esse plano. Depois de ver essa notícia na TV, Regan descobre que foi tudo culpa de seu pai. Ele havia mexido nos códigos do robô, e programado para ele ter um curto, caso ela saísse da folha de pagamentos da empresa. E com isso, muito desesperado, Brett acaba ligando para ela, pedindo a ajuda. Porque depois do fracasso desse plano, todos da empresa tinham surtado com medo do lugar ser fechado. Regan então acaba concordando em ajudar Brett a parar o robô. Porém, o cara era tão burro que só levou equipamentos inúteis para aquela missão. E por isso, quando encontra um robô, Regan resolve improvisar ligando ele na internet, para mostrar para ele que não era uma boa ideia trancar o país dentro de um cubo. No entanto, isso só serve para mostrar ao robô o quanto a humanidade era podre, e por isso, ele resolve usar todas as armas nucleares do país para destruir o mundo. Regan e Brett até tentam lutar contra o robô, mas como não tinha equipamentos adequados, terminam sendo espancados e obrigados a recuar. Então, percebendo que o mundo poderia acabar por sua causa, Regan usa seu conhecimento para melhorar uma arma e vai atrás do robô. E por muito pouco, ela consegue pará-lo antes que ele liberasse as armas nucleares. E depois disso, usando a influência da Cognito Inc., eles conseguem manipular a mídia e conseguem substituir o robô pelo presidente verdadeiro, sem que ninguém percebesse. Cidadãos do mundo, eu acho que todos podemos concordar que essa foi uma trollada épica. Depois disso, com todos os problemas resolvidos, Brett e Regan acabam fazendo as pazes, e ela até consegue ser readmitida na empresa. Porém, secretamente, Regan havia guardado o que sobrou do robô-presidente, porque ela considerava esse o projeto de sua vida. Eu estou de olho em você, Regan. E esse foi um pouco de Departamento de Conspirações. Deixe aí nos comentários se você gostaria de ver mais vídeos sobre essa série. Valeu e fui! Tchau, tchau, tchau.